Música Olá, boa noite a você que nos acompanha a partir de agora no programa Intervio e que já vem acompanhando, claro, a programação da TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, primeira TV online do estado da Paraíba, TV vanguardista e que conta, claro, com seu apoio, com sua audiência e também com o apoio dos mais de 30 sites que nos retransmitem ao vivo, que retransmitem a programação da TV Diário do Sertão. Eu agradeço a parceria desses sites amigos, desses parceiros que acreditam nesse projeto e como eu já disse, é um projeto que vê além. TV Diário do Sertão, primeira TV online do estado da Paraíba. E começando o programa Intervio de hoje, diretamente aqui da cidade de Souza, como você já sabe, já todas as quartas-feiras nós começamos o Intervio nos estúdios da TV Diário do Sertão aqui na cidade de Souza. Nosso convidado de hoje é o gerente do Armazém Paraíba aqui na cidade de Souza, Ébio Gouveia. Ele que vai falar um pouco a respeito de sua história, de toda a sua trajetória. Ele que é cearense, mas que há mais de 10 anos, há quase 11 anos, está aqui na cidade de Souza. Ébio, vamos falar um pouco sobre o seu começo, né? A gente já é de praça, em nosso programa, a gente falar o início da história de cada convidado que a gente traz aqui, pra gente conhecer mais a fundo essas pessoas que fazem parte da história da cidade de Souza, que fazem parte da nossa região e que são importantes pra nossa comunidade. Fale-me de onde você nasceu, em que cidade e um pouco sobre sua infância. Quais são as principais lembranças que você tem dessa época? Mais uma vez, boa noite, Paloma. Pois é, Paloma, hoje eu estou há 33 anos na frente desse Armazém Paraíba. Foi onde, assim, foi o meu primeiro emprego e ainda hoje estou, certo? Então, eu sou cearense, nasci numa cidadezinha, assim, nos sítios e municípios de Umari, no Ceará. E aos 11 anos de idade, vim morar com o tio meu na cidade de Baxio, que é próximo, 10 quilômetros. E daí, depois de 2, 3 anos, vim morar em Cajazeiras, onde concluí o meu primeiro grau, aos 16 anos, e lá fui convidado para trabalhar nessa empresa, Armazém Paraíba, onde foi fundada a primeira filial de Anne Claudine, foi em Guatul, no Ceará. Nessa época que você veio pra Cajazeiras, você veio juntamente com a sua família? Não, vim só, né? Aí, quando, há um bom tempo que estava em Cajazeiras, eu consegui trazer mais uma irmã minha, que hoje é mais velha, depois mais três irmãos que eu tenho. A gente morava tudo em Cajazeiras. Estudando lá, aí foi feito um convite a mim para Iguatul, pelo tio meu, que hoje não trabalha mais na empresa, e lá fiquei morando. Depois, uns 2, 3 anos que eu estava lá morando, aí consegui levar esses meus irmãos para morar em Iguatul. Até hoje, há 28 anos, eles estão lá ainda com meus pais. Você fala sobre seus irmãos. Como era formada a sua família nessa época? Como eram seus pais? Quantos irmãos você tinha? Meu pai era um pequeno comerciante lá no sítio, município de Umari. Minha mãe é dona de casa, nós éramos seis irmãos, faleceu uma com seis anos de idade, e hoje nós temos uma família com quatro irmãos homens e uma mulher. Eu sou o segundo, o terceiro da família. Então, hoje, eles permanecem tudo em Iguatul, e eu, assim, já depois de que fui trabalhar em Iguatul, aí, em 1998, saí para gerenciar uma filial de Patos, onde permaneci lá por quatro anos, em Patos. Depois, em 93, voltei para gerenciar Cajazeiras por três anos, e em 97, voltei para gerenciar a loja onde, realmente, eu comecei a trabalhar, que foi em Iguatul. Então, assim, ao todo em Iguatul, permaneci lá por 17 anos, né? E hoje, em Souza, estou há 10 anos. Vai fazer 11 anos agora, em janeiro. Já há um bom tempo, né? É. É, quer dizer, então, que desde cedo você já ingressou no trabalho, já trabalhou no Armazém Paraíba, é isso? Isso, é. Há 16 anos, comecei a trabalhar no Armazém Paraíba, né? Então, de lá para cá, foi o primeiro emprego, e até hoje, a gente está ainda lutando. Então, sua história se confunda um pouco com a história dessa grande empresa, mas a gente vai falar já, já, mais um pouco a respeito disso. Vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre sua época escolar. Você estudou em Iguatul até o fundamental, isso? Na realidade, eu terminei o primeiro grau em Cajazeiras e fui fazer o segundo em Iguatul, né? E lá, consegui conciliar, estudar, trabalhar, e naquela época, como eu era de 18 anos, lá a gente tinha o tiro de guerra, que também se vi na época, né? Passei seis meses se vi no tiro de guerra, estudando e trabalhando, conciliando as três coisas ao mesmo tempo. Quais as suas principais lembranças da sua época escolar, na infância e também nessa época do tiro de guerra, né? Que eu acho que é uma experiência interessante. Uma experiência muito interessante, é tanto que, depois de muito tempo, hoje mesmo eu estive agora em julho de férias e visitando os amigos de escola, de tiro de guerra, lá no Ceará, por onde eu andei até Fortaleza e encontrei amigos agora. E é uma curiosidade que a gente sempre fica lembrando, né? Porque o tiro de guerra é uma coisa que marca muito a gente quando a infância. Eu sempre digo aos meus filhos, eu vou fazer tudo para vocês, vocês viram do tiro de guerra, porque é uma experiência muito boa, né, Paloma, lá. A gente aprende muito, lá realmente é uma segunda casa que nos orienta bem. Mas, assim, a gente sempre que encontra com os amigos da gente, fala da escola, do colégio, a gente sempre tem aquele momento que a gente brincava muito. Até mesmo aqui em Sousa, a gente tem... Eu tenho um amigo aqui, que é Caetano, da Escola Guatagno, que serviu de guerra comigo lá em Guatu, né? Ele sempre está com a gente aqui, a gente conversando, e a gente fica lembrando daquela época, como é muito bom, da infância. Estamos conversando com o Ébio Gouveia, ele que é gerente de uma importante empresa aqui em Sousa, não só em Sousa, como em todo o Nordeste, o Armazém Paraíba, e fala um pouco a respeito de sua história, a respeito do seu começo. Ele que está aqui em Sousa há mais de 10 anos, isso é? Há mais de 10 anos, é. Agora, dia 30 de janeiro de 2015, vai fazer 11 anos. 11 anos. Já muito conhecido na cidade de Sousa, muitas pessoas, é muito menquista aqui na cidade de Sousa, muitas pessoas já são amigos, já o tem até, talvez, como sousense, não é, Ébio? Com certeza, é. Eu, assim, já recebi até um convite para receber tido de cidadão sousense, mas teve mudança de questão da administração, e ainda espero, com muito orgulho, receber esse convite de ser um cidadão sousense. Eu sempre, onde chego, eu digo, é uma cidade que quando eu chego e vi aquele sorriso de Sousa, me acolheu, e sempre falo, né, onde eu chego na minha família e digo, e a gente significou muito na cidade de Sousa. É, Sousa realmente é uma cidade acolhedora. Não é à toa que é conhecida como cidade do sorriso, né? Sorriso, é, hospitaleira, né, pessoal acolhedor, pessoal que é fácil da gente se fazer amizade, graças a Deus a gente tem uma boa amizade aqui, um bom relacionamento, tanto eu como a minha família, então a gente tem muitos amigos aqui. Estamos conversando com Ébio Gouveia e você também poderá mandar sua participação conosco através das redes sociais. Agradeço novamente a audiência de todos que estão nesse momento nos acompanhando, todos vocês que nos dão o prazer da audiência e fazem com que a TV Diário do Sertão cresça cada vez mais. TV Diário do Sertão, primeira TV online do Estado da Paraíba. Ébio, você fala muito, a gente percebe, sobre família, né? Você fala muito sobre os seus irmãos que você trouxe, que você apoiou. Fala muito sobre sua família agora nessa sua última fala em relação aos amigos aqui em Souza. Para você, qual a importância de uma família unida, principalmente nos dias de hoje, que se fala muito sobre a desunião familiar, sobre problemas familiares? Paloma, hoje é a base, hoje é a família. Hoje, se você não tiver uma base na família, na sua casa, com seus filhos, sua esposa, então assim, a gente não tem nem como ter uma projeção, um objetivo lá fora para você conseguir. Então, acho que todo fruto hoje sai da família. Então, graças a Deus, a gente tem uma família, a gente tem três filhos, né? Minha esposa, que é velha Lúcia, é cearense também de Iguatú. Meus filhos nasceram também tudo em Iguatú, mas hoje tem uns que moram aqui, outros moram fora. Mas assim, a gente tem sempre esse elo de amizade. Tudo que a gente pensa é na família, né? Eu sempre digo, onde a gente trabalha lá, eu tenho lá como minha segunda família, que a gente se relaciona com o pessoal. Então, assim, tudo que você consegue, eu creio que hoje, seja através da família. A gente percebe que as famílias hoje, assim, são muito desestruturadas às vezes, mas se você tem um elo, um vínculo em casa, um acolhimento com a família, com os filhos, né? Eu acho interessante lá em casa, assim, eu tenho três filhos maravilhosos, graças a Deus, agradeço muito a Deus, minha esposa também. Mas assim, eles têm uma referência, para mim, muito boa, que eles, eu acho tão engraçado, que se eles entrarem em casa dez vezes, é dez bênçãos que eles dão para a gente. Então, quer dizer, isso é uma coisa que a gente hoje resgata na família. Hoje a coisa mais difícil que tem é um filho acordar hoje e dar a bênção ao pai, não é verdade? Então, assim, a gente tem que se basear na família, não tem como ser diferente. É verdade, é verdade. E o nome dos seus filhos? Eu tenho o Luan Pedro, com 21 anos hoje, que já iria servir em Campina Grande. Tenho o João Luca, com 16 anos, que estuda o nosso senador, e o Marcos Paulo, com 14 anos, também estuda o nosso senador. Os dois menores moram aqui com vocês. Moram aqui ainda, por enquanto, é. Esse é o Bilgo Gouveia, contando um pouco sobre a sua história aqui na cidade de Souza, toda a sua história, e também vai falar um pouco mais sobre os seus quase 11 anos aqui na cidade de Souza. Fique ligado, a gente agora vai a um rápido intervalo comercial. Vamos sair daí. O Lojão Rio do Peixe preparou um show de aniversário pra você. O Peiro Prince, apenas 12 vezes de R$ 22,90. Leve essa cama box casal pro molas, por apenas 12 vezes de R$ 69,90. E que tal esse Galaxy S2-2 por apenas 12 vezes de R$ 49,90? Venha celebrar com a gente. Lojão Rio do Peixe, há 23 anos, realizando sonhos. TV Diário do Setão, de Cajazeiras para o Mundo. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora a sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Olá, estamos de volta com o programa Interview, que hoje entrevista Ébio Gouveia, ele que é gerente do Armazém Paraíba, aqui na cidade de Souza, e está falando um pouco sobre sua história, sobre sua vida, sobre sua profissão, sua carreira, que já há muito tempo ele trabalha nessa grande empresa e se confunde até, como eu já disse, um pouco da história do próprio Ébio com a empresa na qual ele trabalha. E nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais a respeito dos dias atuais, mas antes ainda vamos falar sobre essa sua história ainda, sua chegada a Cajazeiras, você depois veio a Cajazeiras e como é que foi esse seu percurso inicial na cidade de Cajazeiras. Eu vim, na verdade, para estudar em Cajazeiras, aos 11 anos, e de lá fiquei, e assim, eu estudava num colégio lá chamado Dom Moisés Coelho, foi na minha primeira escola, até agora, uns 15 dias atrás, encontrei com colegas ainda dessa escola, nessa época, em Cajazeiras, um grande amigo que eu tenho lá, chama-se Marcos Barros, que hoje é variador em Cajazeiras, e naquela época, engraçado, que a gente tem um dom para as coisas. Naquela época, a gente fazia parte da... o colégio tinha uma diretoria, onde tinha tesoureiro, tinha secretário, editor de esporte, e esse amigo Marcos Barros, que hoje é variador em Cajazeiras, naquela época era diretor de esporte e eu fazia parte da parte financeira da mesma equipe. Aí hoje, para eu encontrar ele agora, esses dias em Cajazeiras, a gente está recordando, falando, como é bom a gente plantar coisas boas. que a gente planta coisas boas e colhe frutos bons. Isso, onde você chega hoje, agora, aqueles dias atrás, eu estava até em Fortaleza, e andando lá pela cidade, e lá eu encontrei com uma pessoa, eu disse, é, você é por aqui? Eu digo, oi, tudo bem. Quem é você? Identificando tal. Aí eu fui lembrar aquelas pessoas, eu digo, como é bom a gente plantar coisas boas, para a gente encontrar amigos, aí vai falando da história, para a gente estar lembrando. Então, isso é uma coisa que a gente resgata muito, isso. Acaba marcando a vida das pessoas também, né? Marca a vida, com certeza, né? Isso aí, a gente tem um elo tão bom assim, onde a gente fala em família, é isso. Que a gente tenha boas amizades, bom relacionamento, e a gente planta coisa boa para colher. Até nos dias atuais, realmente, em relação à família, às amizades, a gente vê que, às vezes, a juventude fica um pouco desnorteada, a gente vê que as famílias estão se separando, que, às vezes, acontecem crimes dentro da família, né? Eu acho que essa desestruturação faz parte disso também. É verdade, Paloma. Eu acho que essa é a falta de diálogo, você em casa com a família, conversar, sentar. Hoje é difícil você ver a família sentar para tomar um café, para almoçar. O pessoal todo hoje, né, com a internet, na televisão, não tem mais aquele vínculo de família, aquela referência de família, né? Eu sou daquela época ainda, quando a gente sentava numa mesa lá em casa, a gente primeiro agradecia a Deus pelo pão que está ali, né, se alimentando. Então, a gente é dessa época ainda. E hoje a gente, assim, quer passar isso para os filhos, né? Com muitos sacrifícios, a gente ainda passa, um pouco ainda, mas com a juventude de hoje fica complicado. Às vezes até a correria do dia a dia, né? Tanto dos jovens quanto dos pais, não dá nem tempo, talvez, de sentar à mesa, né? É verdade, isso a gente se leva a deixar muito pela, assim, essa correria do dia a dia, do tempo, mas, assim, a referência que a família tem, no tempo mesmo, menos tempo que tiver, mas o tempo que tiver é como a gente sempre diz. Onde você estiver com o seu amigo, não perca a oportunidade, dê sempre um abraço. Eu estava assistindo agora aquela tragédia em Santos, né? Ontem a gente viu uma reportagem daquela, rapaz, incrível. E hoje a gente se depara com uma situação dessa, né? Então sempre eu digo, quando você estiver com o seu amigo, abraça o que você puder, porque amanhã ninguém sabe como é o dia amanhã. A vida é muito efêmera e a gente não sabe o dia amanhã, né? É verdade. É, Bil, como é que foi a sua chegada à cidade de Souza? Depois dessa época em Cajazeiras... Iguatú. Você foi para Iguatú? Foi para Iguatú. Depois de Cajazeiras eu estive em Iguatú. Aí com oito anos em Iguatú, aí surgiu essa gerência aqui em Souza e recebi o convite. Aí lá em Iguatú, então, você continuou trabalhando no Armazém Paraíba? No Armazém Paraíba. Continuou no Armazém Paraíba. Como foi essa época? Conta um pouco esse momento antes de você chegar à Souza. Sim, eu voltei em Iguatú pela segunda vez como gerente, que antes que eu saí de lá era como vendedor. Quando eu cheguei nessa empresa, aos 16 anos, minha primeira função lá foi ser faxineiro, que hoje é Cajazeiras, né? Faxineiro, começar o piso, ir de lá. E aí fui tendo aquele motivo de estar ali, porque estar ali conseguindo, né, esse meu primeiro emprego e lá zerando por ele. E de lá, consegui de lá mesmo já partir para vendedor, de lá partir para subgerente lá mesmo, aos nove anos, da primeira vez que eu estive em Iguatú, aos nove anos, que passei na empresa. Aí, de lá, como disse, fui para Patos. Quando de Patos retornei para Cajazeiras, retornei para Iguatú, aí passei mais oito anos. Ou seja, passei 17 anos em Iguatú. E de lá tive esse convite para a Souza. E eu, como assim, gostei muito da Paraíba, vou ter ensinado na Paraíba, estudado na Paraíba e trabalhado também já em Paz e Cajazeiras, aí eu topei esse desafio. Agora, só fazendo um parênteses na sua fala, Ébio, é importante você dizer que começou nos serviços gerais, na faxina mesmo, porque às vezes as pessoas se desestimulam, pensam, ah, eu nunca vou, não almejam cargos maiores, ficam achando, não, eu só tenho aptidão para esse serviço, não tenho estudo ou algo do tipo. E você mostra que não, é bem assim. Você começou em serviços gerais, e hoje é o gerente do Armazém Paraíba, foi galgando seus espaços dentro da empresa, né? É, eu vejo isso um ponto muito positivo na empresa até hoje, que a empresa, ela valoriza quem trabalha na empresa, ou seja, dá uma oportunidade a quem está na empresa. Então, hoje, isso é um método que a empresa realmente proporciona hoje para todo colaborador. Hoje, não tem, assim, discriminação com qualquer um, qualquer pessoa lá é capaz, qualquer pessoa. Aqui mesmo, eu tenho muito exemplo aqui em Souza, eu tenho pessoas e hoje que trabalham no meu setor de crédito e cobrança que saem da faxina, né? Quer dizer, foi tendo oportunidade. Foi vendo que tem espaço. Então, hoje, isso depende só da pessoa mesmo. Tem pessoas que se acham, se estão naquela posição, naquela função, acham que é só aqui e dali. Não. Veja com os outros olhos, e a gente observa muito isso, aquela pessoa. Quer dizer, a pessoa tem um dom nele, que para poder ele se destacar, a gente está ali, está acompanhando. Então, hoje, eu vejo isso. Então, eu me orgulho muito de onde eu saí da empresa e hoje onde estou. E digo com todo orgulho, né? Muita gente que a gente vai passar pela nossa eleição, lá pela entrevista. Digo hoje, você teve oportunidade. Agora, faça por onde você merecer mais e mais? Porque a empresa, para isso, a empresa está crescendo. Hoje, a empresa que eu trabalho, Claudino, tem 45 lojas, Paraíba, Ceará, Bahia, Rio Grande do Anoge e Pernambuco. Então, a empresa está crescendo. Precisando de pessoas capazes para determinadas funções. Então, hoje, eu dou esse recado. Você que trabalha na empresa hoje, no Armazém do Paraíba, então, você procura crescer, porque a empresa dá esse espaço de oportunidade. Estamos conversando com a Ebi Gouveia, que é gerente dessa grande empresa aqui na cidade de Sousa E novamente eu agradeço a sua audiência, muito obrigada por estar conosco durante o programa Intervio Agradeço também aos nossos parceiros, mais de 30 sites nos retransmitindo nesse momento Obrigada a todos vocês que estão conosco, que acreditam no Diário do Sertão E a você em qualquer recanto desse mundo que está conosco no dia a dia da programação da TV Diário do Sertão Procurando mais informações aqui sobre a nossa região, sobre a nossa querida Paraíba Ébio, você falava sobre essa parte do seu trajetório na volta a Iguatu E surgiu um convite para a Sousa, não é isso? É verdade, eu estive depois de 17 anos em Iguatu, aí tive o convite para vir para a Sousa Foi um desafio muito grande, porque a família, como é de Iguatu, sem querer vir para a Sousa Mas eu gostei muito do desafio e isso eu encarei com muita clareza E viemos, apostamos que a gente quando chegou aqui, a gente viu que é uma cidade que tem um crescimento muito grande Como Sousa, cidade de porta, cidade hospitaleira, gente das amigas, boas amizades E foi isso que a gente, é isso que a gente está conquistando aqui em Sousa E hoje a gente, onde chega, a gente quer isso, é referências Nós estávamos aí há 15 dias atrás na TV Diário de Fortaleza Inclusive, o Toto foi o nosso convidado para ir para lá, teve lá com a gente, com todo mundo Num programa lá, e a gente falando muito de Sousa E aquela referência, isso é importante, onde você chegar, tem boas referências Eu me orgulho muito, onde eu chego, falar de Sousa É uma cidade que acolhe as pessoas, onde a gente chega Já passou pessoas aqui, até assim, aproximadas da gente Que já veio aqui, terminou o curso de direito e foi embora E hoje a gente se encontra e me agradece pelo tempo que passou aqui em Sousa Então isso é muito bom, eu falo muito É, Bill, você tem uma família muito bem estruturada Sua esposa, seus três filhos, como você já falou Mas nos conta um pouco o começo dessa história de amor Vamos nos conta um pouco, como é que foi? Como é que você conheceu a sua esposa? Como é que se formou essa sua família? Você bateu agora na técnica, muito importante, Paloma A gente, a semana passada, estava no Alprado, lá em Fortaleza E meus filhos, muito curiosos, me perguntaram Essas perguntas que você está me fazendo agora Pai, como foi que começou esse seu namoro com a mamãe? Fazendo aqui, hein, pessoal? Ele é muito família, realmente, viu? Já está emocionado Falou sobre família, sobre o comecinho dessa história de amor, realmente Porque a família é uma coisa maravilhosa E ele já fica emotivo Mas nos fala um pouco, respire fundo E nos fala um pouco como foi essa história Mas é importante isso, a gente resgatar isso E passar até para os nossos próprios filhos Dizer como é que surgiu Porque eles são curiosos para isso Então eu achei muito engraçado, interessante A gente estava acompanhado lá com meus dois filhos Que o outro não pôde ir Não teve férias agora E estava acompanhado a minha E essa pergunta surgiu do mais novo Assim, na mesa, a gente conversando, né? E aí fui explicar para ele como foi A gente se encontrou através Quando eu trabalhava em Guatulho Na empresa que eu trabalhava Hoje meu cunhado trabalha na empresa E conhecia minha esposa através dele E assim, a gente foi tendo esse relacionamento, né? Naquela época da infância A gente tinha outras paquerazinhas, né? Namorada E aí foi surgindo, assim, esse namoro E graças a Deus até hoje estamos com 25 anos de casado Três filhos, graças a Deus Três filhos, uma grande história Quantos anos mesmo de casado? 25 anos de casado 25 anos Fizemos agora 27 de janeiro Muito bem Bodas de ouro, se eu não me engano, né? É prata Bodas de prata, é mesmo De ouro são 50 anos É verdade Me enganei um pouco Me equivoquei aqui na contagem Realmente, bodas de prata Mas se Deus quiser, chega lá Se Deus quiser Já é muito interessante Já é uma grande história A gente vê que hoje Infelizmente, muitos casamentos Às vezes não duram um, dois, três anos, né? Se chegam a dez anos Já é uma festa muito grande Imagine 25 anos É uma... É... De mostrar mesmo Uma grande história de amor De superação Que realmente Construir uma família sólida Não é fácil, né? É com muito orgulho Que a gente chega na data dessa E agradeço muito a Deus por isso Porque, como você falou Muita família desestruturada E hoje, como já falei Se você não tiver base em casa Na família Você não chega Eu acho que é canto nenhum Começa de casa Hoje a gente sempre Usar Às vezes na empresa que eu trabalho Eu dou muito estímulo Às vezes de casa Como é lá em casa Que é para a gente se organizar Com os filhos Que hoje a gente sabe Que os filhos hoje Querem ser muito organizados E a gente ali no pé Com a minha esposa A gente... Na semana a gente chega Na cozinha Conversando E vendo E mostrando E hoje é isso Eu creio que a gente tem Que ter esse diálogo Com os filhos Porque se não tiver esse diálogo Em casa Onde é que a gente vai ter? Você sabe que hoje Você dá uma educação Para os filhos em casa Mas quando o filho Sai na calçada Na rua Já começa outra educação Então se ele tiver Uma base em casa Na educação dessa Ele vai pensar duas vezes Quando vai enfrentar Essa educação lá fora Não é verdade? Então hoje a gente Se provou muito com isso Mas eu sempre digo a eles Quando a gente vai sempre Muito católico Graças a Deus A gente vai sempre Para ser a missa Eu digo A gente tem que dar testemunho Porque às vezes Eu digo Não vou hoje não pai Eu vou falar Amanhã Vamos hoje Que a gente é testemunho Para a comunidade Isso aí é uma pura realidade A gente tem muitas referências Eu não esqueço nunca Esse ano do carnaval A gente estava Em plena quarta-feira de cinza Uma missa ali na Na igreja Dos remédios Na Senhora da Guia Onde hoje é a capelinha E a gente sentado Eu e meus três filhos Chega uma senhora E até perguntou Para a minha esposa São seus três filhos A minha esposa É os três filhos Como é difícil Você ver hoje Uma quarta-feira de cinza Um pleno carnaval Ser numa missa Com os três filhos Na idade deles 14, 16 e 21 anos Quer dizer A gente Tem que dar testemunho Tem que dar testemunho Para a comunidade Para a gente Sempre ser presente Sempre estar ali Dando assistência A gente tem muita saudade De um que mora fora Mas a gente está Todo dentro Tendo contato com ele Isso é uma coisa Que realmente É muito orgulho Para a gente Que bom Estamos conversando Com o Ébio Gouveia Vamos agora A mais um intervalo comercial Rapidinho Não sai daí Voltamos já Com o programa intervivo Atenção Cajazeiras e região Na hora de fazer Suas compras Para utilizar Ou revender O endereço certo É em geral Do Lira Confecções e calçados Onde você tem a oportunidade De comprar Para calçar E vestir Toda a sua família Com preço Diretamente de fábrica Em geral Do Lira O rei das confecções Não precisa você Levar dinheiro Porque além de ser barato Dividimos em prestações Que cabem no seu bolso Geraldo Lira O rei das promoções Vendendo barato Fiado e dividido TV diário do setão De Souza Para o mundo De volta com o programa intervivo Que hoje entrevista Ébio Gouveia Gerente do Armazém Paraíba Aqui na cidade de Souza Muito obrigada novamente Pela sua audiência Por você acompanhar conosco A programação da TV diário do setão E o intervio Que as quartas-feiras É feito aqui direto Dos estúdios Da TV diário do setão Em Souza Ébio Você falou Sobre sua vida pessoal Vamos entrar um pouco Sobre sua vida profissional Dentro dessa grande empresa Que a gente já sabe Que é o Armazém Paraíba Que já Inclusive se torna referência A nível nacional Em vários programas de TV Enfim E Quais são As principais alegrias E os desafios Que você tem Por gerenciar essa empresa Que está tão presente Na vida de muitos nordestinos E de Souzenses Está muito presente No dia a dia No cotidiano Das pessoas aqui De nossa cidade Paloma Assim A empresa hoje Tem mais de 57 anos Eu vejo assim Ela cada dia Evoluindo mais Investindo mais Dando mais oportunidades Para os colaboradores Que hoje trabalham Na empresa Tem mais de 1.500 Colaboradores hoje Então é uma empresa Que é referência Como você falou Nacional A empresa que é conhecida Nacional Então a gente Tem muito orgulho disso Hoje eu vejo assim Uma empresa que está Crescendo muito E ela se preocupa muito Na base Porque hoje Para você crescer Tem que ter uma base Uma estrutura Hoje nós estamos em Souza Como a gente já fez Outro há mais de 10 anos Em Souza Cheguei aqui Só tem uma loja Hoje já tem duas A gente tem projeção Para mais outra loja Então assim É uma oportunidade Que a empresa está dando sempre Até para a cidade Investimento Mais emprego Então eu vejo que Ela tem assim Uma estrutura muito boa Para estar no crescimento Que está E quais são Há alguma dificuldade Em gerir uma empresa De tanto sucesso? A gente se percebe Palomba Que hoje A parte mais difícil De você administrar Uma empresa hoje Chama-se o setor pessoal Quando a gente trabalha Com gente Cada pessoa é cada pessoa Cada um tem um pensamento Diferente Cada um tem Uma oportunidade Cada um tem Um comportamento Totalmente diferente Então a gente Procura ter um relacionamento Com as pessoas Que hoje É uma parte Que você tem que investir Muito nas pessoas É o que a empresa Faz muito hoje A empresa dá muito curso Hoje Treinamento Palestra Ela investe muito nisso Como já falei No início Muita oportunidade Ela dá Para os colaboradores Tanto quem chega Como quem já está Na empresa É, Bil Você falando sobre Trabalhar com pessoas Você lida Muito com pessoas No dia a dia Com clientes Com a sua experiência Em vendas Com a sua experiência Trabalhando na empresa O que é que é determinante O que é que faz A pessoa ir até a loja Comprar O que é que é determinante Para que aquela pessoa Faça determinada compra Porque ele pode Por exemplo Ir na loja Olhar outra Ou enfim Ou às vezes Ir e desistir De uma compra Mas o que é que é determinante O que é que faz Essa pessoa Esse cliente Vir a comprar Eu sempre digo Paloma Eu me acordo Para vender Só vou dormir Quando eu vendo Então assim Coisas que a gente Uma parte da empresa Hoje que eu admiro muito É a parte de marketing Essa parte de marketing É a parte muito interessante A mídia A gente investe muito em mídia E sempre está ali Pessoas que Em rádio Em TV Então a gente está sempre assim Procurando um momento Específico Para estar fazendo divulgação Então a gente trabalha muito com isso E a gente está sempre Assim querendo mais Investir Assim na mídia Porque a empresa hoje Ela tem Um setor Só de marketing Então é impressionante Como a gente vê O que Como você falou O que faz Com que Conquistar o cliente Para ir até a loja Então tem muitas pessoas Que se acham Às vezes Não Uma armazinha Para eu poder muito nem pensar Que não Eu já estou Há 57 anos no mercado Já estou bem conhecido Então Agora eu vou só esperar E não A empresa Toda a vida Ela investiu em mídia É muito pesada Muito focada Você vê Recentemente Na Copa A gente investiu muito No Hulk Que fez a propaganda da loja Hoje a gente está aí Com a Amazã E Luan Que é o age do momento Teve assim Em mídia nacional O Luan E a gente tem que estar Com ele aí agora Então a empresa Assim tem essa visão Nunca deixa de investir em mídia E a gente está sempre Aprendendo todo dia Eu sempre costumo dizer Na empresa lá Todo dia Que a gente todo dia aprende Todo dia é o cliente Que nos ensina A verdade é essa A gente nunca Pode copiar uma coisa De um cliente Com outro que está chegando Sempre é novidade Sempre a gente se identifica Muito com o cliente Eu gosto de sentar No salão assim De venda Tendo esse relacionamento Com o cliente Presença com o cliente Para sentir Isso do cliente Porque a gente Hoje quer isso A gente pegou muito Em atendimento É o que falta Hoje assim Mais nas empresas E a gente se pegou Muito com isso Então a gente É muito presente Diante do cliente Nosso atendimento Que eu acho Que é o ponto Mais forte Em conquistar Ao cliente Hoje De financiar Atendimento É bem Falando sobre O cliente Sobre a pessoa Do cliente Aquela regrinha Aquela frase O cliente Tem sempre razão Até que ponto Ela é verdadeira Isso a gente Todo dia Aparece em situações E mais situações Com o cliente E a gente Sempre está Do lado assim Do cliente Quando É assim Para resolver Situações Problemas de cliente A gente sempre O cliente Sempre tem razão Porque o cliente Ele vem Quando ele se vem Já para a loja Principalmente Quando ele vem Resolver Se tem um problema A gente tem que estar No lado do cliente Se sentir Como seja o cliente Porque a gente Quer que o cliente Sabe satisfeito Que volte Novamente A gente fica sempre Esperando Essa expectativa A gente Cada dia que passa É querendo conquistar Mais o cliente E mais outros Que vêm à loja Então a gente Faz por onde Ter esse relacionamento Muito bom Com o cliente E procurar Resolver Cada situação Daqui a pouquinho Começaremos a trazer As participações De internautas Nossa produção Já avisou Que já tem Algumas perguntas Daqui a pouquinho A gente vai trazer Para o Ébio Responder Aqui no programa Intervio E você não fica de fora Também participe Nas redes sociais Facebook.com Barra Diário do Sertão Ou então no WhatsApp 9122 8083 Você pode mandar Sua mensagem Pode mandar Sua pergunta Que Ébio vai responder Lembre-se 9122 8083 WhatsApp E facebook.com Barra Diário do Sertão Ébio A gente sabe Que hoje O Armazém Paraíba Em Sousa Tem Conta com duas lojas Ou seja Tem vários funcionários Para fazer esse atendimento Para trabalhar Tem uma equipe grande O que é mais fácil Vender Ou você gerenciar Toda essa equipe Hoje As duas lojas Tem hoje Aproximadamente 75 funcionários Eu gerencio A loja 1 Como a gente Costuma chamar E tem outro Gerencio na loja 2 Mas a gente Gerencia Assim Bem aberto Com os nossos colaboradores Uma parte pessoal E administrativa Da empresa Mas é uma coisa Que a gente leva Em consideração Assim Todas as pessoas Que ali está Para a gente Resolver Os problemas Porque como a gente tem Na empresa hoje Muitos funcionários A gente procura Resolver Da melhor maneira possível Então a gente Procura Ter relacionamento Com os nossos Colaboradores Lógico Com respeito A empresa E a profissão Que ali está exercendo Ébio Nós A produção Nos repassou aqui Algumas perguntas Dos internautas Como eu já havia falado E eu vou trazer aqui A participação Da Mirelle Góes Ela é de Patu Rio Grande do Norte É Um grande abraço Para todos aí De Patu Todo o pessoal Do Rio Grande do Norte Aqui a gente Sempre tem participação De pessoas De toda a Paraíba E de outros estados De São Paulo Rio Grande do Norte Rio de Janeiro Pessoas que são daqui Moram lá E que querem saber Notícias daqui Do Ceará Enfim Várias pessoas participando Conosco Nos assistindo E eu agradeço A audiência Um grande abraço Novamente para todo o pessoal De Patu E para você Mirelle Góes Muito obrigada Pela sua participação E pela sua audiência Ela diz o seguinte Como o Armazém Paraíba Escolhe as marcas Que são Comercializadas lá Qualquer marca De eletrodoméstico Pode ser vendida Lá no Armazém Paraíba? Paloma Nós temos o setor De compras Que é um dos Estadores da empresa Que ele trabalha Com muitas marcas Aqui na região Do Norte Aqui no Norte Do Nordeste Aqui Ele procura ver Aqueles produtos Que são mais procurados Produtos que identificam A nossa região Então Essas compras São efetuadas Pelo diretor Um dos diretor Da empresa E para isso Ele tem Os seus assessores Onde Através Dos próprios clientes Que tem essa referência Tem essa opção Por marcas Até isso A gente também Procura Acatar dos clientes Essas opções Que ele tem Respondida a pergunta Então vamos Para a próxima Fábio O Fábio Almeida De Natal Rio Grande do Norte Também um grande abraço Para você Fábio E todo o pessoal De Natal Ele parabeniza A TV Diário E Ébio Parabeniza Ébio Pela entrevista A TV Diário E diz Que o Armazém Paraíba Realmente é grande E que vê o comercial Até em rede nacional E manda um grande abraço Para todos aqui Da TV Muito obrigada Pela sua participação É realmente Em rede nacional A gente tem visto mais A participação Do Armazém Paraíba Obrigado Fábio Você é de Natal Pela sua audiência Então assim A gente vê Que é uma propaganda A nível nacional A nível nacional A gente se torna Tem participado até De programas De TV Tem Tem um programa de TV Programa lá no SBT Os domingos também tem Então é Abrange É realmente A nível nacional O Armazém Paraíba Como eu lhe falei É um ponto forte Do Armazém Paraíba É o marketing Hoje a gente Na pequena Rádiozinha que tem No interior Essa rádiozinha hoje Que é Essas rádios comunitárias Que tem A gente procura instalar Ou seja Um pedacinho Um cantinho Onde você pensa Que a gente não está Mas a rádio chega lá E a gente está lá também Com essa audiência Antônio da cidade de Patos Um grande abraço A Patos A todos aí Que estão Assistindo o programa Nesse momento Muito obrigada Pela sua audiência Diz Parabéns à TV Diário Pela excelente programação Muito obrigada Antônio Por acompanhar A nossa programação E diz Queria saber Se Ébio se sente Realizado na empresa Ou se ele pensa Em crescer ainda mais E aí Ébio Obrigado doutor Se ele passa Pela sua audiência É como eu digo Todo dia A gente aprende Uma coisa nova Na empresa Então todo dia Está surgindo Novidades na empresa Hoje A gente tem que Estar sempre Adequada A situações Hoje do dia Eu cheguei em SUS Tive até a oportunidade De fazer um curso De administração Que eu não tinha Graças a Deus Fiz esse curso Depois estou na empresa E hoje estou Vindo a necessidade Que a gente Tem sempre que aprender Estudando lá em casa Com meus filhos Chegando até para A gente dar um testemunho Para os filhos da gente A gente também Está ali para eles ver Que a época de estudar Nunca para Então isso é uma coisa Que a empresa Dessa oportunidade Até isso A empresa dessa oportunidade Ela paga O subsídio que tem Para quem quiser fazer Algum curso De administração Qualquer faculdade A empresa até isso Ela valoriza também Os nossos colaboradores Temos aqui A nossa última participação Lembrando que você ainda Também pode mandar Sua mensagem Via facebook.com Barra Diário Sertão Ou no whatsapp 9122 883 Essa participação Vem lá da cidade De Padre Rolim Nossa querida Cajazeiras Um grande abraço Para todos vocês Que nos dão Prazer da audiência Na TV Diário Sertão É a Márcia Gomes Ela diz o seguinte Parabéns à TV Diário Pela entrevista Muito obrigada E pergunta Ébio Quando o Armazém Paraíba Terá uma loja virtual Como Outras lojas Como as americanas Por exemplo Então E aí Ébio A Armazém Paraíba Crescendo realmente Em nível nacional Sem visto Na TV Quando é que vai haver Essa loja virtual Agradecer A nossa amiga De Cajazeiras Que nos ligou Que está nos assistindo Então assim Como a empresa Está crescendo muito Hoje Ela está já no porte Que logo está chegando Essa loja virtual Está investindo muito Nisso aí Nós estamos investindo Agora no alto Atendimento na loja Aquela compra Que você faz rapidinho Está ali Já paga logo E está recebendo Levando logo O produto E assim Voltando a Cajazeiras A gente agradece Assim Pela audiência É onde Surgiu Nasceu O Armazém Paraíba Hoje em Cajazeiras Lá É como uma referência Eu sempre converso Com o gerente lá Que é o Joio Eu se digo sempre para ele O compromisso dele lá É maior que as outras filiais Que é onde nasceu o sucesso Então você tem que ter uma base Onde nasce aquilo dali Para você sustentar Para você ter aquela confiança De sempre estar ali na ponta Então agradecer pela participação Nossa aí Ouvinte de Cajazeiras aí Que está sempre ligado no programa Por ter nos lembrado Que é uma cidade Que é uma referência Para o Armazém Paraíba Isso mesmo Um grande abraço Para todos os cajazeirenses Ébio A gente falando Sobre o consumo Sobre o cliente A gente sabe que Com o código do consumidor Os clientes passaram A ter mais direitos A cobrar mais Dos comércios Das lojas Inclusive dos fabricantes Isso facilitou Ou dificultou Essa relação Com os comerciantes? A gente sofre muito com isso Paloma Devido assim A nossa região aqui Tem poucas assistências Dos produtos Que a gente vende E o cliente Do interior aqui Ele quer que a loja Resolva essas situações Infelizmente Não são os clientes Que não procuram Ler o manual Ver como é O manual que tem As orientações Para o consumidor Como deve fazer Com o produto Como der algum defeito E a gente não tem Essa base aqui em Souza De assistências maiores Temos duas Temos assistências aqui em Souza É pouquíssimo Pelo volume que a gente vende A gente tem um elo Com o cliente De vender o produto E quando vier Dar algum defeito A gente Pegar com o cliente Esse produto E levar para a assistência Mais próxima A gente ainda tem aí Essa amizade Com os nossos fabricantes Com a nossa assistência E a gente sempre faz isso Mas a gente sabe Que cada dia que passa O cliente é mais exigente O cliente tem sempre razão Está sempre ali Querendo comprar Coisas que realmente Quer para usar Infelizmente A gente vende um produto Que é Hoje É Produto que você vê Que tem muita assistência É um produto Que o fabricante Ele devia ter mais Assistência Nas regiões Para dar para o cliente Dessa opção E hoje A gente vai ter fabricante Que não dá A gente vende Com garantia da fábrica Não é a loja Que dá a garantia Mas assim Mesmo com essa deficiência A gente procura resolver Os problemas Da melhor maneira possível Estamos conversando Com o Hebel Gouveia Falando um pouco Sobre sua história Sobre seu trabalho Nessa grande empresa Aqui na cidade de Souza A gente vai A um rápido intervalo comercial Voltamos já já Com mais Programa Intervio Não se preocupe com horário Se precisar Pode contar com Central Lab Em Cajazeiras Estamos funcionando Com atendimento 24 horas Para realização De exames laboratoriais Tudo isso Com instalações modernas E grande infraestrutura Dando agilidade Nas análises E entrega dos resultados Garantindo Laudos confiáveis E com a qualidade Que você já conhece Central Lab Cajazeiras Agora 24 horas com você 8832 2211 E 9828 1111 O melhor pelo menor preço Você encontra na Leia Livraria E Magazine Material para escritório Livros Papelaria Material esportivo Utilidades domésticas Presentes Brinquedos Artigos de aniversário Malas e bolsas Para viagem Suprimentos para informática E relógios De todos os tipos Afinal A Leia Livraria E Magazine Está cercada de bons produtos Para você e sua família Acerte no melhor preço E pague como preferir A vista com super descontos Ou a prazo A perder de vista No carnê, cheque ou cartão Leia Livraria E Magazine O ano inteiro com você TV Diário do Setão De Souza Para o Mundo Voltamos com o programa Interviu Direto aqui dos estúdios Da TV Diário do Sertão Em Souza Diário do Sertão Primeira TV online Do Estado da Paraíba Nossa querida Paraíba Muito obrigada Pela estrondosa audiência Que você nos dá Todos os dias Durante a programação Da TV Diário do Sertão Hoje estamos Entrevistando Ébio Gouveia Ele que é gerente Do Armazém Paraíba Aqui na cidade de Souza Ébio, a gente sabe Que hoje em dia Um dos grandes problemas Para as empresas Para o comércio em geral É a inadimplência É um dos grandes problemas E como é que você lidar Com essa questão Em uma empresa Que o risco É relativamente alto De que isso aconteça Inclusive o Armazém Paraíba É um dos slogans dele É o comprar fiado Aqui que se compra o fiado E aí? Pois é, Paulo Foi muito bom você ter Tocado aí nesse assunto Hoje a gente A nossa referência hoje É fiado O cliente Chega Aqui que vende fiado Diga Aqui só vende fiado Então os clientes Que eu gosto até De pegar esse Relacionamento Que a gente tem Bom com os nossos clientes Não é para o que Eu não desconto a vida Não é para o desconto Só se for fiado Então o cliente Ele fica muito à vontade Com a gente Nesses slogos Fiados Só no Armazém Paraíba Que onde você chega É impressionante Como as pessoas Que vêm nos seus botequinhos Vêm nos seus barracos Vêm na sua mercearia Hoje Procurem Isso adesivo Que nós temos Fiados Só no Armazém Paraíba Então isso aí É bem engraçado Eu já deparei Com situação Quando eu cheguei Vi lá Que a pessoa Ele mesmo Com um pincel Lá botou Fiado Só no Armazém Paraíba Isso me chamou Muita atenção Desse cliente É tanto que a gente Foi lá E fez um marco Assim no comércio dele Tudo Porque é uma coisa Que chama muita atenção E o cliente Ele Não sei Às vezes confunde Porque é fiado Mas assim A gente tem Uma Uma Clientela muito boa Graças a Deus Por vender fiado Assim A gente Tem uma Um marco Muito forte Em cima desse fiado Mas assim A gente vende Também No carnê Vende no cartão Vende no cheque E graças a Deus Assim Nós temos Um percentual Muito boa Vendo assim No carnê E um recebimento Também muito bom Diante do que a gente Vende Para o que a gente Vende Na de prensa É sempre controlada Ébio Vamos falar Sobre um pouco Do futuro Quais são os planos As metas Que a empresa tem Para a Souza Ou mesmo Para o sertão da Paraíba A empresa hoje Trabalha muito Focada em metas Todo dia hoje A gente tem metas Isso em todo setor Que a gente trabalha Hoje a gente tem As metas Para ser cumpridas A gente Se acorda Já sai de casa Com a meta A gente chega da loja Já fala em meta E ao dia Se falando em meta Quer dizer Todos os setores Hoje a gente fala em meta Então a empresa Ela tem esse pensamento De investir muito Na Paraíba ainda E por que não No Nordeste E se preocupa muito Com isso Então é uma empresa Que a gente vê Que está sempre na mídia A gente tem essa preocupação E eu creio que a empresa Tem um futuro Muito grande Para se apostar Ainda Nesses nossos consumidores Esperamos né Esperamos que isso Traga benefícios também Para a nossa região Que a empresa cresça E também A nossa região Possa crescer junto Com certeza É Bill Nós já estamos chegando Ao finalzinho do programa Mas antes de terminar A gente tem O quadro jogo rápido A gente Todo fim de programa Traz esse quadro Em que Eu digo uma palavra E você De forma sucinta Vai falar a respeito dela O que vier de primeiro A sua mente Certo? Certo Vamos começar? Vamos Um sonho Realizar cada vez mais Dentro da própria empresa Um livro Gosto muito de ler Aquele livro Segredo Um ídolo Um ídolo Hoje para mim É um amazã Uma alegria A alegria que a gente faz É se encontrar assim Com ele Como eu sempre me encontro Como é um líder Que a gente sempre tem ele Como agora o Luan Filho dele Então a gente procura Sempre ter esse relacionamento Uma tristeza Tristeza Eu sempre vejo assim Que é difícil A gente se encontrar Mas a gente se depara Cada dia mais Com a tristeza Da vida Foi quando eu perdi Uma irmã Com sete anos de idade Um hobby Esporte Você faz esporte Você pratica Ou gosta de assistir Eu gosto de assistir Eu sempre gosto de fazer Minhas caminhadas Família É uma referência muito importante Paloma Hoje a gente tem que se basear Muito na família É a base hoje De onde você quer chegar Começa a família Um lugar Eu diria a você Que para morar A cidade que eu estou Uma decepção Uma decepção Que eu assim Tive É difícil assim A gente falar Uma decepção assim Imediata Mas A gente É com perda Que a gente tem Até mesmo Dentro da nossa família Uma frase Eu gosto sempre De ler E ali Crescer Em cima daquilo Que eu procuro ler Ébio Gouveia Por Ébio Gouveia É Quem é Ébio Gouveia? Essa pessoa Simples Pessoa Humilde Que está sempre À disposição Dos amigos Na hora Que precisa A gente Que quer estar ali Sempre presente Ébio Muito obrigada Por ter estado conosco Foi uma ótima entrevista Conhecer um pouco mais de você Que já está há quase 11 anos de Sousa É muito querido Por várias pessoas Mas que talvez Não tenham Noção Dessa sua história Dessa sua trajetória Até chegar À nossa cidade Muito obrigada Deixo espaço Para que você possa Se reportar Aos nossos telespectadores E Esperem outra oportunidade Tê-lo aqui novamente Eu que agradeço Por uma oportunidade E agradecer a você Que está aí Online Nos assistindo Então muito obrigado A vocês E sempre que Precisar Do Armazém Paraíba Em Sousa Estamos aqui Nos procuram Que a gente está sempre A disposição Obrigada mais uma vez E obrigada mais uma vez A você Que está sempre Conosco Que está sempre Nos dando audiência Nos dando satisfação E vontade de crescer E de fazer melhor E com mais qualidade Uma TV que já é Vanguardista No nosso estado A primeira TV online Do estado da Paraíba TV Diário do Sertão Muito obrigada Fiquem agora Com o programa Frente a Frente Com Jackson Oqueiroga E amanhã Programa Interviu Com Ada Vitoriano Direto de Cachazeiras Próximo encontro Marcado Comigo Quarta-feira Não esqueça Quarta-feira A partir das 18 horas Tem mais Interviu Aqui de Sousa Com Paloma Santos Um grande abraço E até lá O Sertão agora é notícia TV Diário do Sertão TV Diário do Sertão